Olá, bem-vindos novamente à aula 6. Vamos dar continuidade à análise de sequências, agora comparando sequências entre si. Vamos começar com alinhamentos de duas sequências, ou seja, de pares. Os alinhamentos de pares podem simplesmente colocar duas sequências lado a lado, sem sequer haver qualquer tipo de correspondência. Ou então, obrigar a uma correspondência exata. Neste caso, só verificaríamos a existência de substituições. Ou a correspondência e manutenção de determinado nucleótido. E, mais uma vez, substituições. Mas, na realidade, nós sabemos que, para além do tipo de mutação, substituições, existem também inserções e deleições, se tivermos a ver a perspectiva da sequência de cima. Então, vamos poder ter vários tipos de alinhamentos. Como nós pretendemos obter o melhor alinhamento, ou o alinhamento ótimo, teremos de optar por observar alguns parâmetros. Neste caso, o melhor alinhamento, com melhor qualidade, ou ótimo, seria aquele para o qual nós esperaríamos o melhor score. Mas, por vezes, também existem vários scores ótimos, e que poderiam corresponder a mais do que um alinhamento ótimo. Então, para começar, podemos prever o alinhamento de sequências simplesmente gráfico, do tipo dotplot. Poderia parecer estranho começar por abordar o alinhamento de duas sequências exatamente iguais. Ou seja, alinhar um gene com o próprio gene, o coding sequence ou open reading frame com a própria sequência de DNA, ou então alinhar a proteína consigo própria. Para entendermos se é ou não útil, podemos utilizar o exemplo de uma expressão, abra, cadabra, cadabra. Se alinharmos do tipo dotplot, imaginando que a origem do gráfico se localiza aqui, colocamos no eixo dos y, no eixo do x, ou seja, na horizontal e na vertical, a mesma expressão começando na origem. E aquilo que verificamos é que, estabelecendo a correspondência entre cada linha respeitante a cada coluna, sucessivamente vamos desenhando os spots. Neste caso, são representados pela própria letra, para que mais facilmente possamos perceber. O que acontece é que aparece a linha diagonal central completa e esta diagonal representa a identidade das duas sequências, ou seja, 100% idênticas. Estão totalmente correspondentes. Para além desta linha diagonal central e completa, existem algumas linhas paralelas que se salientam. Estas linhas paralelas à diagonal central correspondem à existência de repetições, ou seja, abra, cadabra, repete-se novamente, abra, cadabra. Se olharmos para um tamanho de janela menor, se definíssemos uma janela de 4, aquilo que aconteceria é que seriam eliminados todo o ruído negro mais claro e ficariam somente estas linhas diagonais paralelas. E apareceria a repetição da palavra abra, 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 que se repete 3 vezes em cada uma das sequências. Ou seja, o facto de nós alinharmos duas sequências iguais pode-nos permitir a identificação de padrões conservados, como são as repetições. Se baixássemos o valor do parâmetro tamanho de janela no dotplot para 3, iríamos ver um fenómeno que é o aparecimento de sequências correspondentes em diagonais perpendiculares às diagonais centrales. Aqui com a palavra ACA, aqui ADA, que se repete aqui novamente ACA, ADA, e aqui novamente ACA, ADA. Ou seja, na sequência nós encontramos repetição, e para além da repetição, se formos a reparar, esta expressão ou esta sequência de resíduos que neste caso são expressões, mas poderiam ser sequências de nucleótidos ou sequências de aminoácidos, temos uma formação de encruz. ACA, ACA. O que é que isto corresponde? Corresponde aos palindromas que são expressões que se leem em ambos os sentidos da mesma forma. Se começarmos da esquerda para a direita a ACA, se começarmos da direita para a esquerda a ACA novamente. Aqui ao lado conseguimos ver uma expressão que é toda ela um palindroma. Portanto, o que podemos deduzir é que os alinhamentos pairwise do tipo dotplot permitem-nos definir e identificar alguns padrões do tipo repetições, palindromas ou outro tipo de identificação de identidades e que variam em termos de alguns parâmetros, como por exemplo o tamanho de janela. Os esquemas apresentados teriam por definição um tamanho de janela 1, sendo mostrados também todas as correspondências de resíduos singulares. este alinhamento do tipo dotplot é possível ser utilizado com sequências de tamanhos diferentes e sequências diferentes. Por exemplo, se quisermos comparar a sequência de um gene com a sequência de cDNA. CDNA que corresponde ao coding sequence que corresponde ao RNA mensageiro. O que acontece é que o gene muito mais longo com 2718 pares de bases alinha e tem correspondência ao cDNA de 1551 em alguns fragmentos. Estes fragmentos são os exões. Tudo o que é espaço de entrão não tem qualquer tipo de correspondência. Este tipo de dotplot permite-nos até identificar o número de exões existentes em cada gene. ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exões que têm este gene e que correspondem à sequência do cDNA. Neste caso, estávamos a ver a sequência de gene e de cDNA de CIP1A2. mas podemos utilizar não só sequências de DNA mas também sequências de proteínas e podemos comparar isoformas diferentes de proteínas. Neste caso, a abordagem é alinhar os dois transcritos que codificam para as proteínas TBP1 e TBP2, Tata Box Binding Proteins. Neste caso, utilizamos o software DOTLET desenvolvido pelo Swiss Institute of Bioinformatics e, em termos de parâmetros, foi definido um tamanho de janela de 58 com um zoom de 1 para 7 para que pudéssemos ver o comprimento total de ambas as proteínas TBP1 e TBP2 no sentido horizontal e vertical respectivamente. Podemos observar que não existe uma linha diagonal completa. Existe a existência de uma falha em que é um intervalo que existe na TBP1 e que não existe de todo na TBP2, ou seja, o comprimento de TBP1 é superior ao TBP2. Todavia, a parte inicial e a restante são exatamente iguais aparecendo esta linha diagonal. Para além deste efeito, existe um quadrado que se salienta luminescente, ou seja, existem várias repetições nesta sequência que correspondem exatamente a uma repetição de glutamina que no caso é o codão GAC que aparece repetido entre estes dois transcritos. sequências poderíamos pensar que esta seria uma estratégia para comparar sempre duas sequências. Todavia, não conseguimos identificar as posições relativas em que existe o alinhamento e a identidade entre estas duas sequências. pelo que seria útil obter um alinhamento pairwise de outra forma alinhando e vendo as correspondências com a numeração da sequência. Isto é alinhamento pairwise que pode ser global ou local e que abordaremos na próxima sessão. Obrigada pela atenção. Obrigada